O que é o jogo de amanhã? Nós vamos abordar o jogo, isso é o mais importante neste momento, não essas questões que está colocando. O que é o jogo de amanhã? 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 Mas não é por faltar um ou outro jogador que diminui as capacidades das equipas. O que é o jogo de amanhã? O que é o jogo de amanhã? 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 O jogo de amanhã é o jogo de amanhã mais? O jogo de amanhã? O jogo de amanhã? O que mais identifica Atalanta, não são as características individuais de cada um dos seus jogadores, mas sim a dinâmica coletiva da equipa. A minha preocupação natural com Atalanta será sempre a forma como Atalanta se move em campo. Nunca será a individualidade que Atalanta tem. Porque Atalanta, mesmo com jogadores que não podem dar o contributo à equipa, sempre se moveu da mesma forma. E sempre criou os mesmos problemas aos adversários. E aqui o que mais me interessa enquanto treinador é as suas dinâmicas coletivas. Não é se joga A, se joga B, se joga C. Claro que o Malinowski tem características diferentes do Ilicites. Claro que o Malinowski é um jogador que finaliza muito mais de fora do que mais perto da baliza. E o Ilicites aproxima-se mais do que o Malinowski. Mas o fundamental é nós percebermos qual a dinâmica, o que é que a Atalanta faz, o que é que mudou do primeiro jogo para este jogo. E é isso fundamentalmente que eu, da forma como eu olho para a Atalanta, como defende, como ataca, como transita, como defende as bolas paradas, como tudo isso acontece dentro deles. E isso é que, eu sei que Atalanta não vai mudar. Muda jogador, mas não muda dinâmicas. Eu acho que Atalanta é uma команda, que não caracterizam os indivíduos. Eu acho que o Malinowski é um jogador, que é um jogador muito grande. Eu sempre quero considerar os jogadores não por indivíduos, mas por indivíduos. Sim, claro que o Malinowski é um jogador muito diferente. E ele é um jogador mais forte, que o Malinowski é um jogador mais forte, que o Ilicites, que ele já fazia o mato mais perto da frente e apenas quando ele contra o golfe. Mas não devemos considerar os jogadores por indivíduos. Mas não devemos considerar os jogadores como um coletivo. O que é o dinâmico, como eles se abrão, 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 como eles se abrão. Então, eu sempre considero a команda como um coletivo, não um jogador, não um jogador. Quem se jogou, Atalanta até hoje, ele se mostrava exatamente o mesmo. Qualquer um jogador, como eles se abrão, como eles se abrão, como eles se abrão, a команda vai mostrar as mesmas e as mesmas. E isso nos interessa muito mais, como eles se abrão. Atalanta é uma equipe que não é caráterizada por um homem ou dois jogadores, alguns é um coletivo, que joga a partida coletivamente, não depende de um jogador. Para mim, é importante estudar todos os movimentos da squadra, todos os movimentos defensivos, como eles se abrão, como eles se abrão, como eles se abrão, calci d'angolo, punições, tudo aquilo que não muda, dependente dos jogadores. Obviamente, Malinowski, se joga, ele tem características diferentes, ele pode tirar da fora, pode fazer gol da distância. Mas eu acho que o jogo do Atalanta não depende de um jogador único, e eu preferiria valer uma equipe completa. Alain, o que é que pode se lembrar do nosso jogo da primeira mão que tivemos em Milão contra o Atalanta? O que é que se lembra daquele jogo? Jogo, boa noite a todos, um jogo muito difícil contra um adversário de muita qualidade, que joga, que tem uma característica um pouco diferente da maioria das equipes, muito agressiva, e que joga no um para um praticamente o campo todo. Mas, assim como todos os adversários que enfrentamos, foram jogos difíceis, e a equipe teve um comportamento excelente na parte tática, na parte técnica, e conseguimos um resultado importantíssimo, que nos deixou fortes durante a competição. É uma boa jogada, uma jogada muito difícil contra um jogador de verdadeiro. E o time de jogar em Milão é muito diferente, eles são agressivas, eles se apicam de uma forma praticamente em toda a posição, na todas as posições. Mas, por isso, nos conseguimos em Milão ter sido fortes, até mesmo finalizar a nossa jogada, e dar um resultado tão importante. Por favor, o questionário? Por favor, o questionário? Por favor, o questionário? Por favor, o questionário? Muito. Acredito que para mim particularmente não influenciou, até porque não foi muito tempo e nada que possa influenciar na partida de amanhã. Acho que a equipe tem tempo para descansar agora, até o horário do jogo, então acredito que não tem influência na partida. Bom, se falar sobre mim личamente, então na mim isso, em princípio, não influenciou. Eu acho que a equipe do jogo é muito tempo. Eu acho que a equipe do jogo é muito tempo. Eu acho que a equipe do jogo, mas a galera também não se adiciona. Eu acho que a equipe do jogo é muito tempo até amanhã. Eu acho que a equipe do jogo é muito tempo. Eu acho que a equipe do jogo é muito tempo. Eu acho que o 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 jogo é muito tempo.